Por conta disso, o Tite que passou por aqui para a boa lembrança de Faio Lima. Deixa eu ver. Eu adoro a cara de boa lembrança dele. Tite está convocando a sua torcida, Faio. Sabia disso? Tô sabendo. Fala aí, Tite. Eu conheço todo o carinho e todo o amor que o torcedor atleticano tem pela sua equipe. Sei da idolatria que ele tem pelo prato. Sei que a seleção da Argentina tá na cidade do galo. Tenho um respeito muito grande pelo Atlético por ter passado aqui. E até me senti com um pouco em dívida profissional de não ter tido o melhor trabalho. Mas sei também que está aqui e que hoje a torcida ela é, não do clube, ela é a torcida mineira para poder nos auxiliar. Ela é a torcida do Cruzeiro, onde também fui acompanhar jogos e fui muito bem recebido. Os torcedores do América que vão contribuir, porque nós precisamos dessa contribuição. Nós precisamos desse apoio para que o atleta dentro do campo se sinta também com confiança, estabelecendo e lincando uma resposta na outra, com apoio e torcedores para a gente fazer um grande jogo. Então, Tite, simpaticamente, convocando todas as torcidas dos três clubes da capital. Mas ele começou falando no Atlético, onde ele trabalhou. Ele prometeu que volta um dia para dar títulos para essa torcida, mas Tite, não é porque você está na seleção que eu não vou torcer para a seleção. Você é um grande treinador e está lá merecidamente. Tem um cara aí da sua comissão técnica, que se chama Tafarel, um dos meus grandes ídolos. Poderia até fazer eu torcer para a seleção, só que por trás da seleção existe uma CBF. E essa, assim, me eliminou de qualquer torcida pela seleção brasileira. Não vou torcer pela seleção argentina, não, porque eu quero que as duas seleções se quidem fora da Copa. Mas quando o Prato estiver em campo, amigo, aí você pode ter certeza que a massa do galo vai fazer barulho. Você entendeu o que ele falou? Você é palhaço. O cara brasileiro torcer contra o Brasil, torcer para a gente no caso de Prato, Prato, Tadélio, Nova Quatro. Ah, que isso. Brasil é Brasil, rapaz. Por que não tem jogador do Atlético na seleção? Esse aqui, não tem jogador do Cruzeiro, também torço contra. Não torço contra, não. Tem duas seleções que estão no meu coração e eu torço sempre a favor. Primeiro Cruzeiro, a seleção do Cruzeiro. E depois a seleção brasileira. O mal é esse, essa arrogância. Por quê? Seleção de... Você está quase caindo, desgastado. Não, você já caiu. Você está pior do que eu. Você está igual o gato, pendurado, não quer sair da primeira divisão. Você está balançando, hein? Você está balançando. Você está balançando, 44 pontinhos? Se pisar na sua mão, você... Já que o Tito...